Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, que bom estarmos juntos mais um dia, graças a Deus. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês que está aqui todos os dias me acompanhando, todos os dias ligado aqui para saber tudo o que está acontecendo. Por favor, não deixe de assistir os vídeos porque tem sempre muita informação importante, tá bom? Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever. Se inscreva no nosso canal, eu tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que você vai ficar por dentro de todos os assuntos. E também não se esqueçam de deixar o joinha pessoal, o joinha é muito importante, você ajuda no crescimento do canal, mas sobretudo você está ajudando os nossos inscritos a serem notificados. Como vocês sabem, o YouTube está com dificuldades na notificação, em avisar todos vocês no momento em que tem um vídeo novo. Então eu peço para que vocês deixem o joinha, tá bom? Bora lá, vamos para o nosso conteúdo. Vamos lá pessoal, vamos falar sobre a nossa margem do 5%. Muito ainda está se falando sobre essa margem, muitas incertezas, mas será que ela de fato pode voltar ainda em fevereiro pessoal? Qual a opinião de vocês? Coloca aqui nos comentários para que eu possa saber. Diante de tudo que vem acontecendo, de todas as movimentações que vem acontecendo em cima da margem do 5%, será que ela de fato pode voltar ainda em fevereiro para solucionar o problema de tantos aposentados, de tantos pensionistas? Bom, vamos lá, vamos fazer uma leitura do nosso cenário atual, tá? Como está o nosso cenário nesse exato momento? Bom, nós tivemos então uma indicação por parte do capitão Alberto Neto ao Ministério da Economia, pedindo justamente a volta da margem do 5%. Afinal de contas, todos vocês estão impossibilitados de contratar crédito consignado por estarem com a margem negativa, correto? Isso nos dá, claro, uma esperança maior, mas também temos que entender a realidade, tá gente? Esse pedido para o Ministério da Economia seria pra quê? Pra que o Bolsonaro editasse uma medida provisória. Há rumores de que o Bolsonaro não vai assinar uma medida provisória sem o aval do Ministério da Economia, sem que venha realmente, não chego a dizer uma ordem, né? Mas um aceite por parte do Ministério da Economia, ele não quer assumir, de fato, sozinho essa responsabilidade, sem que o Ministério da Economia esteja ciente e esteja concordando. Então, por isso, foi logo que o capitão Alberto Neto já fez essa indicação ao Ministério da Economia. Mas nós sabemos também da morosidade por parte do Ministério em responder as solicitações. Nós sabemos que tudo que é solicitado ao Ministério da Economia, tudo é muito lento, tudo demora pra vir uma resposta, mas há, em contrapartida, a seguinte questão. Quando é de interesse deles, quando há interesse político, muitas coisas acontecem, não é mesmo? Nós sabemos que quando há interesse político, muitas coisas podem acontecer rapidamente. Então, o que eu acredito, tá? Que pode sair, sim, tá? Essa medida provisória. Eu acredito que essa medida provisória pode acontecer. Seria só a nossa única situação? Não, seria a situação mais rápida, tá? A situação mais rápida pra solucionar o problema da margem, né? Voltar à margem, ter essa margem novamente operando da mesma forma que estava até dezembro, tá? Seria a forma mais rápida através da medida provisória pra que ela pudesse já entrar em vigor rapidamente. Porque editou a medida provisória hoje, publicou no diário oficial, pronto, tá valendo, né? Uma outra possibilidade que nós temos é os projetos de lei, tá? Mas, principalmente, o projeto de lei de indicação do Bolsonaro, que é o 4188 de leis e garantias, tá? Esse projeto é do Bolsonaro, então é de interesse do Congresso também colocar em votação. Então, gente, dentro desse projeto, o Capitão Alberto Neto já colocou uma emenda, justamente pedindo pela margem dos 5%. Através de um projeto de lei, nós sabemos que demora um pouco mais. Por quê? Até que seja pautado, até que seja votado, votado na Câmara dos Deputados, votado no Senado, ir para a sanção presidencial. Então, nós sabemos a morosidade, né? A lentidão nesses processos. São os processos, mas nós sabemos que é um pouco mais demorado. Então, diante de todo esse contexto, de toda essa situação que hoje nós estamos vivendo com a margem dos 5%, tá? O que eu tenho para deixar para vocês como recado, como lição, como dever de casa? A cobrança. A nossa cobrança, o nosso pedido pela volta da margem dos 5%, ela deve ser intensificada. Você já cobrou o Ministério da Economia no dia de hoje? Não importa que é sábado, não importa que é domingo, não importa que é feriado, independente do dia. Nós precisamos, sim, estar trabalhando, estar pedindo todos os dias pelo nosso projeto. Justamente para quê? Porque senão não vai voltar à margem dos 5%. Se não tiver pressão popular, isso não vai acontecer. Então, da mesma forma que nós pressionamos para que ela acontecesse lá atrás, hoje nós temos que pressionar da mesma forma para que ela possa voltar. Então, nós temos que pressionar hoje, para que seja o caminho mais rápido, o caminho mais curto, pressionar o Ministério da Economia para que ele possa dar esse aval, esse aceite ao Bolsonaro, para que o Bolsonaro, aí sim, possa assinar a medida provisória. A medida provisória, gente, é o caminho mais rápido. O projeto de lei é o caminho mais demorado. Os dois terão, teoricamente, os mesmos resultados. Mas, um, de forma provisória, podemos correr o mesmo problema daqui a alguns meses, se for por uma medida provisória. E o projeto de lei já não, aprovado, será de forma definitiva. Então, nós não teríamos esse problema depois. Mas, independente da forma que acontecer, precisa acontecer. E para acontecer, nós devemos o quê? Cobrar, pedir. Você precisa pedir para o Bolsonaro, você precisa ir nas redes sociais deles, nas redes sociais do Ministério Público, para que realmente possa voltar essa margem. Mas, no contexto geral, Aniele, a margem, então, pode voltar ainda em fevereiro? Claro que pode. Claro, depende muito do nosso trabalho também, tá? Claro que nós não temos o poder da caneta, nós não temos como realmente ir lá e assinar a medida provisória, mas, nós temos um papel importante na nossa sociedade e nós, como cidadãos, devemos cobrar, devemos lutar pelos nossos ideais. Então, gente, não desistam, não desistam. Continuam cobrando, continuam firmes para que realmente a margem possa voltar e, se Deus quiser, voltar ainda em fevereiro. Tá certo? Combinado? Então, tá jóia. Agora, compartilha para que mais pessoas fiquem sabendo, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.